A Receita Federal divulgou hoje as regras para declarar o imposto de renda deste ano. Entre as novidades estão a melhoria da declaração pré-preenchida e o recebimento da restituição através do PIX. Os contribuintes têm do dia 15 de março a 31 de maio para enviarem a declaração do imposto de renda. Precisa declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022. O valor é o mesmo do ano passado. Quem teve receita bruta na atividade rural superior a R$ 142.798,50. E quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil, como por exemplo o FGTS. Também deve declarar quem tinha até 31 de dezembro bens como imóveis e terras acima de R$ 300 mil. Uma das novidades deste ano é para quem vendeu ações. Antes, qualquer movimentação desse tipo precisava ser declarada. Agora, só as que superam os R$ 40 mil. Além dos grupos prioritários, como idosos e deficientes, pode receber a restituição mais cedo quem utilizar a declaração pré-preenchida e optar por receber através do PIX.